Segunda de manhã Não vou esquecer você Por mais que eu brigue, preciso te ver Cê fica brava, mas conheço esse seu trama Fui pra aquela loja, compra pra você Aquele chocolate caro que tu ama Segunda de manhã Como eu vou falar? Teu voo sai às dez E cê vai me deixar Segunda-feira de manhã Fico pensando como vou te dar adeus Eu esperava que duraria pra sempre Segunda-feira de manhã pra mim morreu Essa distância vai acabar com a gente Segunda-feira de manhã Cê foi embora sem saber Entrou no carro para te levar O aeroporto nunca foi tão triste Segunda-feira já vai acabar Cê foi embora e eu não te disse Segunda-feira acabou Cê foi embora sem saber Segunda-feira me marcou E eu amo você E eu amo você E eu amo você